Um ipatinguense funcionário de uma lavanderia no Vale do Aço morreu em um acidente na BR-262, no estado do Espírito Santo. O acidente que matou Gladstone Costa de Jesus, de 44 anos, aconteceu em Marechal Floriano, região serrana do estado capixaba. A Gisele Ferreira tem os detalhes. Gisele, boa tarde! Boa tarde pra você, Saulo. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Gladstone de Jesus Costa, de 44 anos, dirigia pela BR-262, na região serrana do estado do Espírito Santo, quando acabou se envolvendo num acidente. O carro dele acabou batendo de frente com um caminhão e Gladstone morreu na hora. As causas do acidente ainda serão investigadas pela polícia do estado capixaba. A imprensa local, inclusive, destacou que somente esta semana foram três registros de acidentes graves ali na BR-262. E, inclusive, que usuários dessa via pedem providências para diminuir a quantidade de acidentes. Gladstone era casado e deixa esposa e duas filhas. Saulo? Saulo? Saulo?